Olá, boa noite, me chamo Celi Teixeira Malheiros, tenho uma irmã chamada Célia Teixeira Malheiros, eu moro aqui em Benevide, no Pará, e minha irmã mora na capital, Belém. Nós estamos à procura da nossa mãe, que desde pequena, né, que meu pai separou dela, nós viemos pra cá, pra Belém com ele, e ela ficou no Maranhão. Só que eu fui morar em 93, lá em São Luís do Maranhão, e fiquei conhecendo lá uma tia minha, né, parente dela também, de minha mãe, que se chama Francisca Teixeira da Silva. E ela até me deu uma foto do meu avô, né, e uma foto dela, só que com o tempo estragou a foto, e eu não tenho mais como recuperar, tá? Então a gente está à procura dela faz muitos anos, nós não a conhecemos, né, é nossa mãe biológica, e gostaria muito que, se possível, né, vocês pudessem nos ajudar a encontrá-la, ficaria muito grata. A última notícia que eu tive é que ela morava em Parnaíba, no Piauí, e daí pra cá eu não tive mais nenhum contato, ainda tive um contato com ela, né, foi o tempo que eu morava em São Luís, mas aí dali pra frente eu vim embora pra cá e perdemos o contato com ela. Mas não a conheço pessoalmente, não sei se ela está viva, mas nós tenho muito desejo de eu encontrar minha mãe. Se puderem me ajudar, eu sou muito grata. Obrigada.